Alívio no bolso do Marcos. Desempregado, ele aproveitou o primeiro dia de liberação do pagamento das cotas do fundo PIS-PASEP para as pessoas de todas as idades para ir a uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. Bastou ele atualizar o cadastro para que o dinheiro fosse liberado. Ajuda bastante, né? É o momento que a gente precisar para pagar despesas, pagar água, luz, comprar alguma coisa, já ajuda muito. Tem direito ao saque das cotas do PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988 em empresas privadas e órgãos públicos. Com a liberação dos recursos para os cotistas de todas as idades, a estimativa do governo federal é que quase 24 milhões de pessoas retirem o dinheiro. Mas é bom elas ficarem atentas, porque essa flexibilização dos saques tem prazo definido. A lei colocou uma janela de tempo e essa janela se encerra em 28 de setembro para todos os cotistas. Após esse prazo, voltam a poder sacar só aquelas pessoas que se enquadram nas regras já especificadas em lei, aquelas regras já mais antigas. Ou seja, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que entraram em uma situação de aposentadoria, ou então que têm uma situação de validez ou uma doença específica. A liberação antecipada das cotas do fundo PIS-PASEP tem potencial para injetar mais de 35 bilhões de reais na economia. Para saber se tem direito ao benefício, os interessados podem entrar em contato com o Banco do Brasil ou Caixa pelos canais de atendimento. Do total dos recursos, 80% são do PIS, de trabalhadores da iniciativa privada. São cerca de 20 milhões de cotistas hoje que a gente possui no fundo do PIS. Desses 20 milhões, cerca de 4 milhões e meio já receberam o montante em suas contas na Caixa. Então a gente tem aí um montante total de 15 milhões de pessoas potenciais que podem receber suas contas. Para os correntistas da Caixa e do Banco do Brasil, o dinheiro foi creditado na conta dos cotistas a partir do dia 8 de agosto. O Banco do Brasil já fez o depósito para quase metade dos beneficiários do PASEP, que são pessoas que trabalharam no setor público durante o período indicado. São cerca de 2 milhões e 100 mil, no total de aproximadamente 5 bilhões e 200 mil reais. Herdeiros de cotistas que já morreram também têm direito ao saque. Foi o que fez a dona Raimunda. Ela foi com a filha até uma agência da Caixa para sacar as cotas do marido, que morreu ano passado. A certidão de óbito dele e os documentos pessoais da minha mãe e a certidão também da Previdência, que habilita ela como dependente. E lembra do Marcos, que atualizou seus dados lá no início da reportagem? Olha ele aí, sacando seu dinheiro. Já consegui sacar, graças a Deus é tudo certo, a atualização foi beleza, o pessoal da Caixa ajudou bastante. É importante o pessoal procurar a Caixa, porém não está, porque senão a gente fica perdido.